Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Menor sob guarda tem direito à pensão por morte. A reportagem especial é sobre contratos escolares, quais os deveres e direitos das instituições de ensino e dos alunos, o que diz a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E ainda, a STJ edita a súmula que trata sobre violência doméstica. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição com uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros reconheceram a responsabilidade de um hospital no caso de uma paciente que sofreu queimadura durante a cirurgia. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o hospital a ressarcir as despesas que a paciente teve com o tratamento das lesões e a pagar 20 mil reais por danos morais. A paciente sofreu a queimadura no glúteo durante uma cirurgia de redução de estômago e teria recebido altas sem saber da lesão. Depois, foi informada de que a causa mais provável do machucado seria a placa de bisturi elétrico, que teria sido colocada em local inadequado. No STJ, o hospital alegou que só o médico era responsável pela cirurgia. No entanto, os ministros da terceira turma avaliaram que a Justiça Estadual atribuiu a má prestação de serviços exclusivamente ao hospital. Portanto, surge o dever de compensar os danos materiais e morais suportados pela paciente. Com isso, a condenação foi mantida. Ministros do STJ decidem que menor subguarda tem direito à pensão em caso de morte do guardião. Os ministros da primeira sessão do STJ não aceitaram o pedido de uniformização de jurisprudência proposto pelo INSS e entenderam que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece sobre a Lei Geral Previdenciária, que em 97 retirou o menor subguarda da lista de dependentes. Essa advogada diz que como as duas leis fixam entendimentos diferentes, isso ainda gera muito conflito jurisprudencial. A lei não revogou expressamente o ECA, porque o ECA dispõe expressamente que o menor subguarda tem direito aos benefícios previdenciários e a Constituição Federal também dispõe esse direito à criança e ao adolescente. O STJ, em processos julgados anteriormente, defendia que como é que é anterior à Lei Previdenciária de 97, ele não seria aplicado em casos posteriores à lei. Porém, o relator do caso no tribunal, ministro Sérgio Coquina, destacou que a própria Constituição defende o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente. O ministro lembrou que a Corte Especial, ao julgar um caso parecido, concluiu que deve ser assegurado ao menor subguarda o direito ao benefício da pensão por morte, mesmo se o falecimento tenha ocorrido após a modificação da lei. O mesmo entendimento foi reafirmado pela primeira sessão. Temos mais uma decisão envolvendo a guarda de menor. É que o Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido de guarda póstuma em favor de uma menor que vivia com a avó. A decisão unânime da quarta turma do STJ assegura a pensão à criança com doença cerebral, que vivia, de fato, sob a guarda da avó. De acordo com o processo, a criança e a mãe, tutelada há 40 anos, dependiam financeiramente da avó da menina, que recebia pensão por morte do marido. Diante da situação especial da criança, a avó pediu à guarda da menor para que ela pudesse receber sua pensão quando viesse a falecer, o que acabou acontecendo antes mesmo do fim do processo. Em razão da morte, o Tribunal de Origem extinguiu a ação, por considerar personalíssima a ação de guarda judicial, sendo, portanto, impossível dar andamento ao processo. Mas o processo chegou ao STJ como recurso especial, onde o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu ser possível deferimento de pedido de guarda póstuma. De acordo com o relator, ficou comprovado nos autos que a menor vivia com a avó desde o seu nascimento. Além de não existir, por parte dos geritores, oposição ao deferimento da guarda, o que se assemelha aos precedentes da corte que admitiram a adoção póstuma. O relator destacou ainda a jurisprudência do tribunal, que não admite pedido de guarda para meros efeitos previdenciários, e ressaltou que o objetivo do processo era assegurar vida com dignidade a menor especial, e não a obtenção de benefício previdenciário. Olá! Será que a faculdade pode cobrar do aluno pelo diploma de conclusão do curso? Essa e outras perguntas sobre diploma universitário serão respondidas no quadro STJ Entrevista. No momento do consumidor, que você confere sempre nos intervalos da Rádio Justiça, a gente fala sobre a possibilidade de o consumidor ser indenizado por danos morais, por ter comprado um carro novo com defeito. Além disso, você fica por dentro das principais decisões do STJ com boletins diários. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre um problema muito comum nessa época do ano, os contratos escolares. Não sai daí, eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O STJ Notícias está de volta para falar sobre contratos escolares. Você sabe o que pode e o que não pode ser exigido pelas instituições de ensino? Quais os deveres e direitos das escolas e dos alunos? Problemas de pagamento de mensalidades, cláusulas abusivas, taxas, reajustes, dúvidas não faltam, mas como resolver o que diz a lei e a jurisprudência do STJ? Para esclarecer todas essas questões e também responder as perguntas enviadas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado Luiz Cláudio Mediorim. Luiz, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo e responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, eu convido você e a você, do outro lado da tela, a acompanhar uma reportagem especial. Vamos ver? Fim de ano é tempo de compras, de festas e de matrículas nas escolas particulares. Neste momento é preciso atenção para que o contrato com as instituições ou a renovação não se torne um problema. Taxa de reserva de vaga, multa por cancelamento do contrato e prazo de reajuste são alguns dos itens que devem ser observados com cuidado antes da assinatura do contrato. Pois é, é comum escolas e universidades estabelecerem um período para a reserva da matrícula por meio da cobrança de taxa. Caso desista da vaga, o aluno ou o responsável financeiro tem o direito de receber de volta o que pagou. É considerada abusiva a cláusula contratual que estabelece a não devolução desse valor pago. Porém, as escolas podem cobrar uma multa, mas desde que ela não seja abusiva. Por lei, o limite da multa de cancelamento de contrato é de 10%. Além disso, a escola ou universidade não pode cancelar a matrícula antes do fim do período para cursos anuais ou antes do término do período, no caso de cursos semestrais, e nem deixar de entregar documentos. De acordo com a jurisprudência do STJ, a universidade não pode impor penalidades administrativas ao aluno inadimplente. Ele tem direito de assistir às aulas, realizar provas e obter documentos. A segunda turma do STJ considera que o aluno inadimplente não tem direito à renovação da matrícula. A inadimplência, segundo os ministros da turma, só se caracteriza quando há atraso no pagamento em período que exceda os 90 dias previstos em lei. Foi o que aconteceu com este professor de educação física. Na época de faculdade, a MOSS teve a matrícula cancelada no último semestre do curso por falta de pagamento das mensalidades e também por não ter pago a matrícula do semestre. Chegou um pessoal da secretaria avisando que quem não tivesse com o nome na lista não faria as provas finais. Eles já tinham definido que não tinham mais como resolver no ano, né? Teria que perder todo o semestre e iniciar tudo de novo. Refazer trabalhos, refazer provas, sendo que eu já tinha feito o bimestre todinho, o primeiro bimestre e feito o segundo bimestre também de trabalhos. E teria que repetir tudo de novo. Ao considerar que a instituição negou acesso à educação ainda durante o curso, a justiça concedeu uma liminar para ele concluir a graduação. Eu acabei não conseguindo estudar direito, né? Pensando em muitas coisas, né? Pensando que eu já ia perder o emprego. Então acabei não estudando direito, mas mesmo assim ainda fui feliz em passar. Tiago pagou as mensalidades direitinho do curso de educação física. Mas com a falência da faculdade, não recebeu o diploma. E isso prejudicou Tiago de trabalhar na área. Eu já estava com emprego e eles queriam me contratar e eu estava sem a carteira do CREF, que eles só entregam com diploma. Pois é, não teve outro. O juiz considerou que a demora trouxe prejuízos ao profissional. Ao saber do processo, a instituição de ensino entregou o diploma antes da sentença, que mesmo assim condenou a faculdade a pagar danos morais pela demora na entrega do diploma. Você passa 4, 5 anos estudando e fica esperando, né? Ansioso pela oportunidade de emprego, de trabalho. E acontece uma coisa dessa e você fica frustrado, né? Pois é, Luiz Cláudio. Nós vimos aí na reportagem que de acordo com a jurisprudência do STJ, a instituição de ensino pode não querer aí renovar a matrícula daquele aluno que ficou devendo as mensalidades ao longo do semestre. O mesmo acontece quando o pai ou a mãe é o responsável financeiro? Com certeza. A norma que estabelece isso é a Lei 9.870, de 99, que fez agora em novembro 18 anos. Então, muitos não têm a ideia de que essa norma é importantíssima ser observada tanto pelos pais, os alunos no curso superior e também pelas instituições de ensino. Então, o pai, se ele é o responsável por pagar, na maioria das vezes, né? São os pais que ainda custeiam o estudo dos filhos. Mesmo assim, ele é o responsável, né? Mas não pode haver nenhum tipo de sanção contra o aluno inadimplente até o término do semestre. E a instituição não pode querer que o aluno faça novamente o semestre, como aconteceu aí no caso do Amos, que nós mostramos na reportagem, que ficou devendo aí as parcelas ao longo do semestre. E ao tentar fazer essa inovação, a instituição simplesmente falou, olha, vai ter que fazer novamente o semestre. Isso não pode acontecer. Não pode, porque aí você já inflige a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tem um currículo a ser cumprido. O aluno cumprindo aquele currículo ali, não tem por que ele cursar novamente as matérias. Isso são abusos muito comuns da gente ver, porque as pessoas não são informadas e, às vezes, a instituição ali, às vezes, nem de má fé, às vezes, é o funcionário que está ali, o aluno não sabe da informação e acaba cumprindo, ajudando aquela abusividade. Temos dúvidas dos internautas e telespectadores. Vamos ver. A primeira que selecionamos é da Elaine Ferreira. Ela mandou pelo Facebook. O aluno contrata um curso de inglês de um ano e pretende cancelar o curso após quatro meses do início. A escola informa que o contrato é de adesão e que não é permitida desistência após o terceiro mês, que todo o valor do curso será devido. Ainda que o aluno não frequente o curso, é válida essa prática da escola? Não, não é válida. Aí nós vemos uma abusividade clara, está ferindo também a lei do consumidor, o CDC, e também a jurisprudência dominante. O máximo que se tem na jurisprudência é aquela multa de 10% a 20%, alguns julgados, daquele valor remanescente das parcelas vincenda, o máximo. Então, o aluno, os pais, ao assinarem o contrato, tem que ter essa ciência, ver como está feito ali. A pessoa não pode pagar por uma coisa que ela não vai utilizar. E a cobrança dessa multa deve estar em contrato, não é? Ela deve estar em contrato, porque, inclusive, isso pode ser questionado, a abusividade desse contrato, dependendo das circunstâncias, do porquê o aluno está deixando o curso, que às vezes é alguma coisa alheia à vontade dele. Então, tudo isso, evidentemente, pode ser sopesado pelo magistrado. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. É do Josiane, da Josiane, na verdade. Gostaria de saber se uma escola que realizou reforma no prédio tem direito de alegar que as mensalidades para o novo ano letivo vão aumentar de forma excessiva, devido às melhorias que foram realizadas na escola em consequência da reforma total do prédio. Então, de novo, nós vamos para a Lei nº 9.870, de 1999, que diz exatamente o que compõe o custo, a anuidade ou semestralidade. É o custeio, gasto com o pessoal, aprimoramento do projeto pedagógico e o material coletivo de uso da instituição e dos alunos. Então, isso daí compõe aquele valor anual ou da semestralidade. Evidentemente, se tiver um laboratório, a modernização de um laboratório com compra de equipamentos para os alunos utilizarem, isso pode ser tido como aprimoramento no processo, no projeto pedagógico. Mas ampliação, reforma da escola não pode compor a planilha de custo que a lei estabelece. Nossa próxima pergunta é do Anderson, mandou também pelo Facebook. Por que a obrigatoriedade de pagar o mês de janeiro, já que as escolas estão de férias? Então, a lei também estabeleceu esse limite. Então, a lei diz, a lei 9.870, de 1999, diz que a anuidade ou semestralidade é composta de seis parcelas ou doze parcelas. Já está estabelecido ali na lei. Então, você aí entende que o legislador, o espírito da lei, foi no sentido de manter o 13º, a escola em funcionamento. Mesmo nas férias, em julho, tanto escolas como as universidades devem ser pagas. Temos mais perguntas. É da Rosilda Diniz, mandou pelo Twitter. Quero saber se há possibilidade da gente não pagar mais taxa de matrícula em escolas ou faculdades. Existe isso? Então, realmente, a taxa de matrícula não pode ser cobrada em hipótese alguma. A lei diz que são doze mensalidades ou seis mensalidades, no caso das faculdades. Então, você pega o último reajuste, a última mensalidade, e coloca esses custos que eu falei. Custeio, pessoal, projeto pedagógico, material coletivo. Em cima disso daí, você tem a variação de custos, aí você tem a mensalidade. O que acontece muito e que é muito comum são os pais ou os alunos pagarem antecipadamente a mensalidade de janeiro, por exemplo. Seria tipo uma reserva da vaga? Seria isso? Não, não. Seria uma antecipação da matrícula. Mas tem muitas instituições de ensino que falam que você pode deixar um cheque para janeiro. Outras, os pais já pagam em comum acordo em novembro ou outubro. Seria uma forma de reservar a vaga. Mas nada mais é que uma antecipação da primeira mensalidade. Então, não existe matrícula. Vamos ver nossa última pergunta? Foi uma pessoa lá de Curitiba que mandou pelo WhatsApp. No caso da pós-graduação, quanto tempo a faculdade tem para entregar o certificado? Que tipo de ação é possível para obrigar a instituição a entregar aí esse documento? O Tiago, nós mostramos na reportagem, ele precisou entrar na justiça. Existe uma outra forma? Então, não só na pós-graduação, mestrado ou a própria graduação, não existe uma norma que estabeleça esse prazo. Claro que esse prazo, ele tem que ser um prazo razoável para não atrapalhar a vida da pessoa, não colocar nenhum empecilho para encontrar um emprego. Então, não é nada que possa ser mensurado. Isso depende muito, porque às vezes as universidades, os centros universitários, eles podem ter um prazo mais curto para emitir esse certificado. O que? 15 dias? 20 dias? É o que é razoável. Mas algumas instituições, uma faculdade, por exemplo, precisa de uma universidade para certificar e validar aquele diploma ali. E aí pode levar um pouco mais de tempo, mas nada que supere um mês, dois meses. E isso daí pode gerar danos morais para a pessoa. Então, já temos jurisprudência, já temos julgados nesse sentido. Então, realmente, a ação aí é a obrigação de fazer. Mas se não quiser entrar com a ação, pode fazer uma notificação extrajudicial via cartório, dando um prazo para entregar aquele certificado ali, que é muito importante, porque isso pode atrapalhar, por exemplo, a conquista de um emprego, do primeiro emprego, de um segundo emprego. E aí os danos morais são bem possíveis de serem conseguidos se ingressar com ação na justiça. Agora, Luiz, a instituição é obrigada, por exemplo, a entregar um certificado provisório e até entrega desse documento definitivo, ou não? Ou vai depender aí de cada instituição? Ela não é obrigada, mas talvez, dependendo das circunstâncias, ela pode certificar aquilo ali para que ele possa levar para o emprego. Isso tudo é amigavelmente, para a gente não sair judicializando tudo, porque às vezes, justiça, você sabe quando começa, quando começa, não sabe como termina e quando termina. Porque não pode deixar o aluno na mão. Não pode, não pode deixar. Pois é, aqui comigo, Luiz Cláudio Mediorin, respondendo as dúvidas e questões dos internautas e também dos telespectadores, só tenho que agradecer a participação do senhor aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma nova súmula editada pelo STJ. Sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números a súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros negaram o pedido de homologação de sentença da Justiça do Equador que condenou a Chevron Corporation a pagar 10 bilhões de dólares de indenização por danos causados ao meio ambiente e à população equatoriana. No pedido de homologação da sentença estrangeira, os autores alegaram que a exploração petrolífera promovida por empresa incorporada pela Chevron no Equador causou a contaminação dos lençóis freáticos, cursos d'água e áreas de mata, o que levou a Justiça do país a estabelecer a condenação bilionária. De acordo com os autores, apesar de ser sediada nos Estados Unidos, a corporação petroleira também exercia atividades em território brasileiro, o que justificaria que a sentença fosse homologada no STJ para poder ser executada no Brasil. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, negou o pedido de homologação. Ele ressaltou que a Chevron Corporation, empresa norte-americana condenada na sentença, não possui localização válida no país e que a subsidiária, a Chevron Brasil, é pessoa jurídica distinta. Além disso, o colegiado não verificou conexão entre o processo equatoriano e o Estado brasileiro. O mesmo pedido já havia sido negado por outros países onde a Chevron também atua. E o STJ editou uma nova súmula sobre violência doméstica. A súmula diz que, para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Ou seja, o agressor e vítima não precisam morar juntos. Vamos ver. Uma a cada três brasileiras com mais de 16 anos foi ameaçada, xingada, perseguida ou agredida fisicamente durante todo o ano passado, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha. Esta mulher, que tem medo de mostrar o rosto, faz parte desta estatística. Ela sofreu, durante dois anos, violência física e psicológica do ex-marido. Eu falei para ele que se ele me agredisse seria a última vez. Que aquilo seria a última vez. Na minha cabeça, eu falava que seria a última vez porque eu falava em fugir. E ele começou a achar que eu estivesse ameaçando ele de morte. Aí pegou faca e falou ah, você está me ameaçando? Então vai me matar. E aí ele ficou com faca, e me entregou uma faca e depois no meio daquela situação ele quase me furou. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2016, tramitaram na justiça mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher, o que corresponde, em média, a um processo para cada 100 mulheres. Desses, pelo menos 13.500 são casos de feminicídio, homicídio doloso contra a mulher devido à condição de ser do sexo feminino. São tantos casos que o Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula sobre o tema, a 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Ou seja, o agressor não precisa morar junto com a vítima. A lei considera a violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência contra a mulher, aquela amparada pela lei Maria da Penha, ela tem que ocorrer dentro de três contextos. Ou é dentro de um ambiente doméstico, ou familiar ou afetivo. A parte vítima ela é sempre mulher a que a lei se refere, que ela denomina de ofendida. A parte autora ela pode ser tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, já que a lei ela reconhece que independente da orientação sexual, a lei Maria da Penha é aplicável. Um dos casos julgados pelo STJ que contribuiu para a formulação da súmula 600 foi o de um homem que agrediu a ex-companheira. Segundo o processo, a vítima e o agressor tiveram um relacionamento amoroso. O casal se separou e durante uma visita à filha de sete meses, os dois discutiram e a mulher foi agredida com tapas no rosto. O homem segurava a criança no colo no momento da agressão. A mulher correu para a casa dos vizinhos e pediu ajuda. O laudo do exame de corpo de delito constatou que a vítima sofreu lesões leves. O réu entrou com abescorpos no Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo que o processo transmitasse na vara criminal e não na vara de violência doméstica. Ele alegou que o caso não se trata de violência doméstica porque a vítima não estava em situação de vulnerabilidade e não dependia dele. Além disso, eles já haviam terminado o relacionamento. No STJ, os ministros entenderam que embora o relacionamento tenha terminado, ficou evidente que a agressão foi por causa da relação íntima de afeto, o que caracteriza violência doméstica. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Apesar de ter se tornado réu na ação penal que investiga corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Fernando Pimentel permanece no cargo, pois os ministros entenderam que não existem elementos para afastar o governador. De acordo com a denúncia, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel teria recebido vantagem ilícita de 15 milhões de reais em troca de favorecimento da construtora Odebrecht em obras na Argentina e em Moçambique. E a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça caçou decisão que proibiu o diplomata espanhol Jesus Figon Léo, denunciado por assassinato da esposa, de ausentar-se do país sem autorização judicial. O crime ocorreu em maio de 2015 em Vitória, no Espírito Santo. Durante o processo, ele foi proibido de deixar o Brasil sem autorização judicial a fim de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a futura instrução processual. A defesa recorreu ao STJ e conseguiu derrubar a proibição. O ministro Nef Cordeiro, relator do caso, reconheceu que a medida seria necessária à instrução criminal, mas entendeu que impedir que o acusado saísse do país em nada afetaria a colheita de provas. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e te espero semana que vem. Tchau! 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 Tchau!